Com a pandemia de covid-19, o Rafael ficou desempregado por oito meses. Em janeiro, foi contratado neste empório em Brasília. Entre suas funções está o atendimento na padaria do local. E agora, ele faz planos com salário. Pagar as pessoas com quem andei pegando emprestado. E como eu tinha começado a reforma da minha casa, estou com ela pela metade e já comecei a terminar. Já a Joelma estava há três anos sem trabalhar e foi contratada em janeiro como caixa no mesmo empório em que o Rafael trabalha. Precisa a gente trabalhar até para a gente poder dar uma vida melhor para os nossos filhos, para o meu filho. O Brasil registrou um saldo de mais de 155 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro deste ano. Foram mais de 1 milhão e 770 mil contratações e 1 milhão e 622 mil demissões. Em 2020, ainda antes da pandemia, o mês de janeiro foi de 98 mil empregos novos de carteira assinada. Esse mês são 155 mil. Então, demonstra essa tendência de recuperação da economia brasileira. O setor de serviços foi o que mais contratou em janeiro deste ano, com a criação de 102 mil vagas. Também houve um registro de aumento de vagas na indústria e na construção civil. A média do salário de admissão também aumentou em janeiro. Quem foi contratado em dezembro do ano passado recebeu, em média, 1.895 reais e 35 centavos. Já os admitidos em janeiro tiveram o salário médio de 1.920 reais e 59 centavos. Agora, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a ideia é investir também no mercado informal. O mês de fevereiro, que nós vamos apresentar, no dia 29 de março, já deve também refletir essa rampa de crescimento, tanto do emprego formal quanto da preocupação que nós temos de cuidar dos informais, de dar condição que eles possam se formalizar, que eles tenham crédito, como o programa de microcrédito que nós vamos lançar. Então, vamos lá.